Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Tô chapando Caralho, tá bom, a gente espera É assim que vocês vão tirar o Impopar? Porra, já Impopar Desepar Você começar, ok Atenção pra batalha Atenção pra batalha É mineiro contra a WM Mineiro começa E quem quer batalhar boa? Grito o quê? Sinceramente Portugal Portugal Então tudo é uma triste Aê família, levanta a mão, levanta a mão Vamos passar para os M3, certo? Sim Temos correndo Mas temos vai, vai que lá O xixi, tem como faz Uou, 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 uou Segunda batalha da segunda fase Segunda batalha Assim, ó Ó, ó, ó Nem é difícil de fazer Cê não vai alcançar Tem pra correr atrás Só que do prejuízo Vou te mandar um papo reto Mineirinho Mineiro Vai perder, tô tranquilão Fazendo a improvisação Fala que você até... calma aí Vou trabar com o lança na mão Isso que você falou, meu parceiro Esse foi seu argumento em vão Não travo com o lança na mão Infelizmente aqui não tem drama Quer adivinhar minha rima? Eu não travo com lança, né lança? Tô com lança a chama Lança a chama, outro MC Lançamento contra o MC Um fitico ou mineiro foi da hora Cê gravou, só que eu não consegui te ouvir Calma, fala que eu nem encaixei no funk, moleque Funk é tu, tchá, tchá, tu, tchá, tchá Se cê não sabe, essa batida é de trap Ai, família, barulho para este primeiro round Quem durou assim, mas sejam justos Por que começou o barulho para mineiro? Barulho para WM WM, um a zero E quem terminou? Começa! De novo esse beat Não, ele tocou na roda Aí, ó Tranquilão, tranquilão Você desaponta, cê não conta na batalha Pode pá que eu te quebro pra mim Minero é criança Tem a mente de um adulto A altura de uma criança Eu te travo na ponta da lança Mas tá tranquilão Você não é um ricon Sapiência Pode pá, não tenho dão A aparência dele é muito feio Acho que na cabeça pode ser, sei lá Mano, nem queria até ter que te gastar Mas, sinceramente, aí não dá Por que? Eu te pergunto aqui pra tu Essa batalha Mas acho que tô batalhando Contra o Pink Dink-Doo Pense, 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 pense Pense, 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 pense Ó Pense, 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 penseą Você falou que igual ela eu tenho que pensar Se eu penso na batalha pra poder te atacar Garanto que meu ataque é pra você não voltar Você falou que no cartão quer me gastar Como isso não vai assimilar Cê pode até tentar zoar minha aparência Mas se eu gostei, foda-se O que você vai falar, tenta me alcançar, cuzão Cê viu que cê tá correndo na contramão Cê não entendeu que eu sou dono dessa porra Tô cagando no trono e cagando pra sua opinião Cê tentando me atacar Cê eu garanto que cê não consegue entender Que se você não atacar sério Eu levo pro terceiro e ainda garanto que mato você Terceiro! 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 Aê família! Terceiro round Só vou pedir pra vocês darem um passinho Pra cá, chega mais pra cá, por favor Chega mais pra cá, por favor Mineiro começa E quem quer batalha boa, grito o quê? Sangue! Olha o que tá Olha o que tá Ó, ó Assim ó Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue! E o que vocês vão ver? Sangue! Depende do ataque que você formular Cê viu a diferença de quem vem pra matar Se você tá disposto a bala trocar É melhor preparar o colete que eu já vou disparar Quando balas começam é palavra jogada ao ar Como se fosse uma puna e alguma vai perfurar E se acertar a traqueia é pronto pra acabar Que hoje eu vou me banhar com seu sangue até ele acabar Então, cê venha começar igual então come minha mente Acho que assim cê segue em frente Porque meu parceiro não falei da aparência Cê come meu cérebro e tenta pegar a inteligência Mas calma, deixa eu te falo Sabe parceiro, aqui na sessão Cê achou seu cabelo bonito e eu achei feio Essa que é a opinião Infelizmente não é aparência Mano, eu tô ligeiro Da hora pra quem tiver mineiro Mas coitado do cabeleleiro Mas tô tranquilo, cê tá ligado que eu não sou cruel Até que ficou bonito Mas só ficar pro lado, acho que cê gastou cinco quilos de gel Cinco quilos de gel depende e tenho que concordar Se o cabeleleiro tá ganhando, garanto que ele não vai reclamar Cê pensa comigo, como é que quer me criticar Se tem patrocinador, nós não precisa pagar Não precisa pagar, da hora Se liga que a rima escancara Cê paga de patrocínio e paga de pá Jogando seu patrocínio aqui na nossa cara Eu também tenho um patrocínio, tá ligado? Porque eu vou rimando e de você eu tenho dó Eu patrocino e eu ganhei correndo atrás E eu não fico exalando meu suor Exalando seu suor É que não é trabalhador Quando cê trabalha pra caralho O seu suor é que exala sua dor Cê pensa como é que vem Cê tentando me acompanhar Cê tá tentando me desmerecer E eu falando do que eu sou capaz de conquistar Eu tô se desmerecendo Só falei que seu corte ficou feio igual a sua cara Sinceramente sua rima não foi boa Volta pra casa, treina mais e depois se prepara Esse seu suor, tá ligado mano? Se liga que você é escroto Repetindo, volta o assunto Seu suor não vale nada Se cê tem ele só pra jogar na cara dos outros Jogar na cara dos outros Depende do que você quer falar Cê joga palavras na minha cara Esse é o meu direito de revidar Se eu jogo o meu suor Do que eu sou capaz de trabalhar Se você não sofreu o que eu sofri Não seja capaz de me julgar Então eu não vou te julgar Eu não sofri o que você sofreu Fó de pau assemelho Não sofri o que você sofreu Não vivi o que você viveu E também não pintei o meu cabelo Mas tá só bom Vamos fazendo o verso Não ficando quase Não sofri o que você sofreu Não vivi o que você viveu Não pintei meu cabelo Mas eu passei de fase Aê família Barulho e parede de terceiro round Vocês sobram assim Mas sejam justos Por que começou o barulho para mineiro? Barulho para WM? Pra um só com vontade Não gostou palminha Mineiro? WM? Mineiro para... Você quer mão? Eu quero mão Mãos para mineiro Mãos para mineiro Aqui é o melhor Vai ser um daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 com a Unadex Mãos para WM? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 WM para a próxima fase Barulho para mim